Sacerdote, chamada ou escolha Nome não vai levar para o céu, cartaz não vai levar para o céu Sacerdote escolhido por ele mesmo não vai para o céu Porque Jesus não tem parte com quem se escolhe a si mesmo A própria palavra prova, porque são chamados muitas a vazão Mas os escolhidos para trabalhar na terra são poucos Os verdadeiros são poucos, os adoradores são poucos Os pregadores da verdade são poucos Os pedidos da verdade são poucos Então seja adorador, sacerdote, chamado por Deus O verdadeiro sacerdote não te abaixa, ele te levanta Ainda que você não acredite em si mesmo Ele diz assim, vai filho, vai filha, vai nessa tua força porque estou contigo Deus vai fazer a diferença e vai porque Deus vai levantar os seus últimos na terra Não sai da mesmice, não sai nem para aceitar o seu chamado Porque o próprio sacerdote que olha para si mesmo mata o ministério do próximo Está cheio de sacerdote que não consegue alcançar o que Deus tem dentro da igreja Alcançar o que Deus tem na obra Alcançar porque não tem visão, é cego, é roxo, tem sequelas no passado Não consegue alcançar o que Deus quer fazer na igreja Só sei adorador, tirar o chamado por Deus Não perde a melhor hora Não perde a melhor hora Obrigado.